Porque Ele é o nosso querido, Ele é o querido da nossa alma Aleluia, Jesus Fala, Jesus, querido Fala-me hoje, sim Fala com Tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra Tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra Te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencendo para sempre Livre de Edipô Fala-me cada dia Sempre em eterno dor Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som Para Teus filhos fala E no caminho bom Pela bondade os guia Apede o santo dom Quereram consagrar-se Para Suas vidas dar Obedecendo a Cristo Fala-me de louvores Fala com muito amor Vencendo para sempre Livre de Edipô Fala-me de louvores Fala-me cada dia Música Fala-me cada dia Fala-me cada dia Fala-me cada dia honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencendo para sempre Livre te hei de por Fala-me cada dia sempre em eterno dor ouvir tua voz eu quero ir neste mesmo som e assim eu agradeço a rica oportunidade